O que é o Carlinhos? O mendigo da fazenda. Daqui a pouco também você vai ver imagens exclusivas do homem que tentou arrancar a coroa da Xuxa. Olha só. E o Delbecker arruma um novo amor e esquece a ex-namorada, Nelson Rubens. Quem diria, hein? Também ele já foi esquecido por ela faz tempo, hein? Veja agora as últimas do plantão. E o Indra esquenta a temperatura na praia, gente, com sua verdadeira paixão, viu? E essa é melhor que a norminha. Confira. Gente, olha, às vezes ficamos horas passando cremes, aplicando máscaras, fazendo ginástica sem parar, né? E esquecemos que beleza também vem de dentro pra fora. Por isso, o Dream Week, sempre de olho nas mais novas tendências e tecnologias, traz pra vocês o Licozine, que é um composto de licopeno importado da Suíça Zinco e Vitamina E. É isso mesmo. Olha, essas substâncias têm um poderoso efeito antioxidante, que previne o envelhecimento precoce e ainda ajuda na firmeza da pele, combatendo os radicais livres. Basta apenas um comprimido por dia e você sentirá em breve a diferença. Por isso, gente, Licozine, que é o quê? Beleza de dentro pra fora. É isso aí, Licozine. É isso aí. Já Bárbara Evans acabou o namoro com o Kaique Brito. E mais, hein, gente? Ela deu aquela alfinetada na ex-sogra. Confira. Falando em caminho das índios, Márcio Garcia revela se vai passar a perna no rádio pra ficar com a Maia no fim da novela. Dá só uma olhada. Veja agora Mirela Santos com o menor biquíni, gente, na praia. E tem outra bomba aqui no TV Fama, gente. A Ellen Nanzaroli se junta com o Ratinho pra Gugu Liberado se dar mal lá na Record. Dá uma olhada. E o corpo de Michael Jackson entra numa fria antes mesmo de ser enterrado. Confira. Você não vai se perdoar se não ligar pra gente agora, gente. Vou te dar 360 reais de desconto. Porque, Juarez... Descontar, senhores, olha, porque a Tecnomania quer colocar você direto na era digital. E pra isso nós vamos te dar 360 reais de desconto. E esse preço que tá no seu vídeo vai cair. Mas vai cair muito. Ele vai ficar bem menor. E você não vai pôr a mão no bolso pra nada porque não tem entrada, né, Elis? Não, zero de entrada. A ligação é grátis. A entrega é grátis na sua casa. Sensacional. E outra. Fala da equipe lá. Vamos derrubar. Vamos derrubar o preço agora. Você vai ligar. Nós estamos ao vivo. São 8h52. Você liga agora. Vai ser atendido ao vivo. E essa parcela de R$ 69,90 vai cair agora pra quanto? Vamos lá. R$ 39,90. Mas tem que ligar agora, gente. Só 5 minutos. 0800-777-7000. A ligação é de graça de qualquer lugar do Brasil. Mas depois de 5 minutos, acabou o desconto. Volta o preço normal. Você tem que ligar agora porque as minhas vão congestionar. É o Brasil inteiro ligando, querendo esse desconto. E ela é 7 em 1. Você vai ter filmadora, câmera digital com até 12 megapixels. Gravador, webcam, pendrive. MP3 pra ouvir músicas. MP4 pra baixar vídeos da internet. E vai completa com fones de ouvido. Tem controle remoto e visor de cristal líquido colorido giratório. Olha, R$ 360,00 de desconto não dá pra perder. Zero de entrada. Entrega na sua casa de graça, Iris. É isso mesmo, gente. Tem que ligar agora. Você não vai se perdoar se não ligar pra gente. 0800-777-7000. Ok, ok. Vem aí, Rei de TV News, com mais notícias. E não perca amanhã, Iris. Isso mesmo. Mais matérias da Mãe do Carlinhos, hein. O segundo capítulo da Mãe do Carlinhos amanhã no TV Fama com bomba. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.